Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu queria propor um desafio para vocês, um trabalho muito forte de abdômen, que também vai trabalhar outros músculos, como sempre, porque quem me conhece sabe, eu nunca isolo nada e eu quero que vocês façam comigo. A gente vai fazer o seguinte, eu escolhi três exercícios, são cinco séries de cada, tem uma alternância de número de repetições entre esses exercícios que eu estou propondo. A gente vai começar no solo, essa sequência é uma sequência mais intensa, a ideia é fazer sem intervalo nenhum e a gente vai começar lá no solo, deitadão e vamos começar. Mão na lateral do quadril, os joelhos mais estendidos, não totalmente, mas mais pré-estendidos do que flexionados, coxa bem dura, mão vem na lateral do quadril ou aqui na lateralzinha do glúteo, eu prefiro na lateral do quadril, por conforto, 15 repetições de essa contração do abdômen que prioriza esse trabalho infra. Terminou, eu já desço a perna, mão na cabeça e aí eu vou fazer esse remador com uma ênfase no oblíquo. Durante a subida eu venho direcionando o meu cotovelo lá na direção do joelho. Então subo, marco o cotovelo no joelho e volto. Vou contar corrido, 12 repetições. Então, fiz 15 repetições de inferior, 12 repetições do trabalhinho de abdômen, 1, 2, 3, 4, 12, levantei e vou para o burpee. Vou fazer 10 burpees. Mão no chão e bloquei lá para cima. Mão no chão, desce perna, desce peito, sobe peito, desce perna. Esse movimento, gente, não é a flexão de braço. Quando eu ponho a mão no chão no burpee, quem me conhece sabe, eu já falei bastante disso, pé no chão, traz a perna, vem com o tronco, tira o tronco, tira a perna, sobe e dá o soltinho. 10 repetições. Então a gente fez 15 repetições de inferior, direto, sem intervalo, 5 séries, 15 de inferior, 12 do remador alternado para trabalho de oblíquo e 10 burpees. O burpee está aí para aumentar essa frequência cardíaca, sem o intervalo ativo do teu trabalho de abdômen. E eu tenho certeza que esse treino vai pegar muito. Treino com peso do corpo, que só depende de você, da sua determinação, é arrastar o sofá, pegar um colchonete ou fazer no tapete e se entregar, galera. Você pode, você consegue fazer. Quero que você tente, experimenta, me marca nos comentários, quero ver se vocês vão conseguir ter resultado com esse exercício e imagina sim um programa completo de 20 minutos programado para você. Esse é o Total Hit. Clica aqui no link para você entender melhor, conhecer o meu programa e me segue lá nas mídias sociais que sempre tem muita novidade por aí. Tamo junto, galera!